Polícia Para o atendimento aqui na Rua 12 Com a Avenida da Saudade Mas vamos então As informações, as ocorrências do setor Policial, tem um caso de estelionato E aquele problema A internet é ótima A tecnologia veio para facilitar A vida das pessoas E também para ganhar dinheiro E também a internet veio Às vezes para prejudicar Algumas pessoas Teve um caso de estelionato Em que a vítima foi Uma jovem de 25 anos de idade Que reside em Santa Gertrude Ela esteve ontem A tarde aqui em Rio Claro A ocorrência foi apresentada pelo plantão Às 14 horas e 5 minutos 2h05 da tarde E ela fez um depósito Em uma agência bancária aqui em Rio Claro Do valor de 7.078 reais Para quitar o pagamento Da compra de um veículo Um Fiat Uno Way Essa compra teria sido Efetuada através de um site Na internet E ela efetuou Esse pagamento Na conta em nome De uma jovem de 20 anos Que reside na capital paulista Na cidade de São Paulo Ela ontem entrou em contato Com o seu banco credor Que fez o financiamento E a informação que ela teve Através do Telefonema É que o carro que ela comprou O valor que ela tinha sido depositado O valor não tinha sido quitado E ela esteve aqui no plantão E registrou uma ocorrência Aqui no plantão policial permanente Da polícia civil Tráfico de drogas Uma enormidade Aqui em Rio Claro Um festival De flagrantes De tráfico de drogas Na rua 21 No parque universitário Ontem 10h às 5h da noite E o indianciado É um rapaz De 18 anos De idade Que está prestando Serviço militar Está fazendo Tiro de guerra Imagine só Foi flagrado No tráfico de drogas Junto com ele A polícia militar Aprendeu um menor De 15 anos No local dos fatos A polícia militar Com apoio da força tática Aprendeu 199 reais em dinheiro Dois papelotes de maconha Mais oito papelotes de maconha No local Quarenta e oito Em vólicos De cocaína E setenta e nove Pedras de crack Os dois Acusados Tentaram fuga Em uma bicicleta Mas foram detidos Pela polícia militar E sobre este rapaz O indianciado De 18 anos Que está fazendo Tiro de guerra Ele foi encaminhado Para o exército De Pirassununga Já que entrou No flagrante Mais flagrante Trapo de drogas Na rua 17 Bairro Terra Nova Região Sul Aqui no Rio Claro Ontem 11 e 20 da noite Praticamente no começo Da madrugada De hoje Nesta sexta-feira O indianciado Também é um rapaz De 18 anos de idade Com ele A polícia militar Aprendeu 23 Três envólucos De cocaína 75 trouxinhas De maconha Parte do interprecente Estava escondido Debaixo de pilhas E mais 23 pedras De crack Em um terreno Baldinho Meu flagrante Deu cadeia Foi para o calabouço Uma outra ocorrência Um outro flagrante Só que foi de roubo De veículo E aconteceu ontem 11h55 da noite Também praticamente De comércio Nesta madrugada De sexta-feira Avenida 2 Ipuna Região Rural Aqui no Rio Claro Ao lado de uma oficina A polícia militar Recebeu uma denúncia De uma vítima Que estava Através do sistema De rastreamento Monitorando Uma caminhonete Que tinha sido Roubada Em Campinas E a polícia militar Foi para cima PM de Ipuna Também E conseguiu Deter Os dois Ocupantes Desse carro Desse veículo Essa caminhonete Roubada Um deles É um homem De 30 anos Mora em Sumaré Cidade vizinha Em Campinas E o segundo Indício Ceado Tem 27 anos É funileiro Mora na cidade De Campinas Estavam em uma Caminhonete Tritó Prata Produto de roubo Ano 2011 O veículo Foi apreendido E os dois Estão Na Cadeia Roubo Desse veículo Ontem A polícia militar Através Departamento De Relações Públicas Com o capitão Barreto Estava no Jornal Da Manhã Passando Todos os dados Informações A estatística De roubo E furtos De veículos Aqui em Rio Claro E também Na cidade Da região E o roubo De veículo Continua Aqui em Rio Claro Mas um fato Aconteceu Ontem Às 17 horas E 50 minutos Na Estrada Dos Costas Jardinas Palmeiras Aqui em Rio Claro A vítima Foi um morador Aqui na cidade De 33 anos De idade E ele estava Conduzindo Em plena luz Do dia Era 10 Para as 6 da tarde O veículo Uma Honda CG 150 Van Prata Foi abordado No Jardinas Palmeiras Na parte Sul Aqui em Rio Claro Por dois Indivíduos Finalzinho da tarde Comecinho da noite Por dois indivíduos Que estavam Numa motocicleta Rapaz da garupa Levantou a blusa Tirou uma arma de fogo Anunciou o assalto E este Roubou a moto Da vítima Fugindo Para a direção Desconhecida A ocorrência Foi apresentada Aqui No plantão Policial permanente Da Polícia Civil Ontem No começo da noite No começo da noite